Bom, olá pessoal, bem-vindos! Eu sou o Dan Robson. Antes de mais nada, já deixe seu like aqui, e se você cair de paraquedas, como eu falo, aperta aí na descrição. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Kit Gun, tá? Eu estou aqui com o meu limbo, estou protegido aqui, tá? Então eu quero mostrar para vocês, vamos ver, o level dos bichos aqui, geralmente eu estou fazendo um cuva, tá? E cuva, os bichinhos aqueles são mais fortes, tá? É level 80, se não me engano, 80 a 100, né? Vamos pegar aqui um bichinho para mostrar para vocês aqui, ó. Se é que eu consigo matar, né? Vamos pegar um aqui, vou ter que ir lá fora para matar. Deixa eu matar um bichinho, hein? Vamos lá, lá tem um aqui, ó. Deixa eu ir lá para fora aqui, que vai ser mais fácil. Eu quero mostrar para vocês logo, essa Kit Gun aqui, tá? O level dos bichos aqui, tá? Cadê ele? Pode não, cadê você? Ah, esse gordinho? Não, sai daqui gordinho, não quero você não. Poxa, eu queria pegar e matar um bichinho aqui para mostrar para vocês. Ah, tá difícil. Tá. Bom, Kit Gun é o seguinte, eu vou mostrar um vídeo para vocês, o que ela é, o que é Kit Gun, né? Ela é uma animinha que você faz, tá? É como fazer uma pistola, e como um azar, eu queria matar um bichinho lá para poder mostrar para vocês, tá? Vai dar difícil aqui, viu? O pessoal aqui está muito afoito, não deixa eu matar. Ah, caramba. Cadê o bichinho? Deixa eu matar um bicho, por favor. Aqui, ó. Está no level, level 80, está vendo? Ó, foi um tiro só, você viu? Valeu para esperar, foi um tiro, você viu? Tiro na cabeça, foi um tiro só, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer mais um escudo para vocês, ó. Como eu estou com o Limbo aqui? Ah, esse cara não deixa eu mostrar para vocês. Vamos lá, aqui eu estou fazendo curva, tá? Não é que não vai dar para matar esse bicho aqui, porque ele está, ele tem um escudo. Cadê você? Já foi também, tchau. E com o Limbo aqui, como que eu estou jogando Limbo aqui, é um assassinato, né? Ó, entendeu? Você viu? Rapidinho, ó. Leve 80 os bichinhos do Sander, ó. Ó, vamos lá de novo aqui. Vou fazer o seguinte, vou deixar aqui. Esse aqui é o Chacal aqui, né? Para você matar ele, ó. Vamos lá, gente. Vamos lá, que vocês não estão atrapalhando o meu vídeo. Cadê eu? Vem, vem. Cadê o outro? Eu vou ficar aqui no meu Limbo, suave, deixar os caras matar lá, né? Eu queria mostrar para vocês o tiro. Vamos lá, deixa eu matar lá. E aí? Não aconteceu nada comigo, eu estou quietinho aqui, nada acontece. Vamos lá, mata lá, eu estou com preguiça. Vai lá, matou, botou a perninha lá. Vamos lá. Isso aqui... Vamos lá. Ó. Tá bom, acabou ali. Bom, eu vou mostrar porque essa é a Kitigan, tá vendo? Olha na minha mão aqui, ó. Tá vendo, ó. Cadê? Deixa eu mostrar o cinho aqui, ó. Tá vendo, ó. Tá na mão dele lá. Kitigan, ó. Cadê a nossa mão? Não mostro, eu quis mostrar. Ah, vou ter que mostrar para vocês lá na prática. Mas vocês perceberam que a bichinha é forte, né? Level 80. Mata de boa. Tá, cadê? Vamos pegar mais os bichinhos aqui. Vocês não vão querer deixar mostrar para vocês, não. Mas tudo bem, vamos lá. Bom, é o seguinte. Eu vou mostrar para vocês aqui aonde farmar, né? Como farmar, né? A sua Kitigan, tá? Mas vocês perceberam que a bichinha tem potencial. Ela bate, entendeu? Essa Kitigan que eu estou usando aqui, é a que o pessoal montou aqui, né? Eu não sou aquele cara crack de Kitigan, né? Porque, assim, a verdade, você pode construir quatro Kitigans. As quatro Kitigans vão te dar para você experiência de maestria, tá? Então, você tem quatro possibilidades de subir a sua maestria, né? Porque cada arma dá 3 mil de maestria. Agora, nesse mesmo momento, eu precisaria de... Quer ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu sair um pouco desse grupo aqui, tá? Eu estou quase chegando na maestria 29. Eu preciso de 9 mil. Então, eu preciso de 6 mil de uma frame. Uma arma e uma frame. É, uma arma e uma frame. Ou 3, 6, 9, ou 3 Kitigans, se tivesse, né? Não é o caso. Vamos lá. Seguinte, vou mostrar para vocês aqui... Vou mostrar onde vocês vão conseguir esse Kitigan, né? A Kitigan, tá? Tem um NPC lá em Fortuna. Vamos aqui em Fortuna, tá? Ó, de novo aqui, ó. Estamos aqui no planeta... Na galáxia aí, lá. Beleza? Vamos aqui em Fortuna, tá? Fortuna é o mundo aberto. Como eu falei para vocês antes, tá? Clica em Fortuna. Vou lá visitar Fortuna e tem um NPC. Vou ter que lembrar ainda quais são os pontos que ele troca lá, tá? E assim, são 3 itens, tá? 4 com o Arcane. Então, assim, é uma arma que você tem a possibilidade de colocar o Arcane também. Eu fiz um vídeo anteriormente falando sobre Arcanes, e um rapaz me lembrou que realmente eu esqueci de falar sobre o Arcane, né? Que também tem um Arcane para você jogar no Kitigan, tá? Vou apertar ESC aqui. Viagem rápida e é... Aqui, ó. Hood, Hood, Zood. Hood, Zood. É isso aí, tá? Então você tem aqui, ó. Acho que são 4 mesmo. Vou aqui ver mercadorias, tá? Na mercadoria, deixa eu lembrar, acho que é aqui, ó. Carregadores. É, o carregador... O carregador não. Punhos... Ah, os punhos, desculpa. O punho que te dá... Qual é a sua arma, tá? É isso, é o punho. Beleza? Depois você pode colocar as câmeras... Opa, desculpa, é câmeras. É a câmera, desculpa. A câmera, tá? A câmera que te dá... Assim, cada diagrama de uma câmera é que você faz uma arma, tá? Então se eu fizer um... Como eu fizer? Se você pegar uma Gaze, né? E pegar um punho aqui, digamos, esse punho, Rabli, ela te dá uma maestria. Digamos que eu pegar essa aqui, ó. Tomb Finder. Tomb Finder. Tomb Finder. Tomb Finder? Tomb Finder? Sei lá. A Tomb Finder. Clicou nela. Digamos que eu fiz... Opa. Digamos que eu cliquei... Construir a Tomb Finder junto com esse carregador. O Rabli. Se eu pegar a Tomb Finder e construir com esse outro carregador, não adianta, tá, gente? Só vai ser o possível dar maestria para uma... Para um carregador, tá? Para uma câmera. Beleza? Você pode vir aqui, ó. Se você quiser testar. Você pode construir aqui, ó. Tá? Então assim, ó. O tambor, né? Vou pegar o Tom Finder. Prévia. Tá? Depois temos aqui... Acho que esse daqui, ó. Deixa eu lembrar qual que era uma boa. Se eu não me engano, acho que essa aqui é a configuração de uma boa Kit Gun. Deixa eu fazer aqui. Meu Deus, não lembro mais o nome daqui. Nossa, deixa eu ver se eu vou lembrar. O que é um tempinho que eu não jogo com a Kit Gun. Mas vamos tentar lembrar. Não lembro qual que é a cabeça. Um pé ou qualquer uma assim. Beleza. Vamos equipar. O que acontece? Como você está montando a Kit Gun, tá, gente? Não esquece. Eu tenho essa aí para vocês verem aqui. Tá vendo? Você não tem aqui assim, ó. Peraí, eu estou subindo aqui na tela. Tá vendo aqui, ó. Ataque, né? Aí essa aqui já tem, ó. Essa aqui já, por si só, ela já tem o quê? Radioativo. Deixa eu sair aqui, ó. Tá vendo aí? Radioativo. Essa aí ali, ó. Radioativo. Beleza? Tá? Então você vai montando aqui. Como você faz? Como que você troca, né? Ó, vou ver magadorias aqui para vocês verem, ó. Então cada uma delas, você vai estar trocando com, com um... Esses indicados aqui, na verdade, é o Solaris, tá vendo? Solaris e o Nitted, né? Então, você upando aqui... Eu esqueci o nome da bichinha. Espera aí. Esque. Viagem rápida. Eu digo, tá? Aí eu digo, tá? Quando você vai fazendo aquelas missões lá fora. Ó, vou aqui, ó. Caçadas. Essas missões aqui, tá? Esses pontos missões. Você vai estar trocando. Né? Por... Pontos, tá? Para comprar a sua parte de Kit Gun. Apertar ESC de novo. Viagem rápida. E vamos aqui, ó. Hood, Hood, Hood. Tá? Então o que a gente tem aqui de magadorias? Vamos lá. Você tem uma infinidade de coisas aqui, tá? E aqui estão os arcanics que eu te falei para vocês, tá? Então, assim... Cada arcanic vai te dar algum bônus. Então, ó. Esse aqui, ó. No headshot, né? No tiro na cabeça. E esse é o melhor, tá? O Pax Seeker. Ó. Na morte por headshot. 100% de chance de 4 projetos emanam do alvo e procuram pela cabeça dos inimigos próximos. Você viu que eu tenho um tiro no cara lá, matei e... Buf! E voltou nele mesmo, tá? Bom. O que a gente tem aqui também? Temos esse aqui, o Bolt. Na morte por headshot. 100% de chance de mais 30 eficiência de habilidades por forçabilidades, né? Não sei se aqui é uma boa coisa. Não pareceu muito bom isso aqui. Esse outro, o Shark. No atraso de recarga da bateria. Ah! Nossa! Essa aqui também nem vou te falar nada, viu? 50% de mais precisão no ar. Menos recuo da arma. Resumindo, gente. Só faz esse, tá? Porque ali... Só tinha sobrando muita coisa. Esse aqui é o melhor que tem, tá? Então você tem aqui, vamos lá. Os Arcane, né? Então vamos comprar o Seeker, tá? A Câmara. Você vai ter que fazer os 4 pra pegar a maestria, tá? Então essa aqui é muito boa, tá, meu? Essa Cat Moon aqui, ó. Cat... 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 É boa. E essa aqui também é. Essas duas aqui eu não cheguei a jogar muito, mas... Eu gostei mais dessa aqui, ó. Da Tomb Finger, tá? E tem a Cat Moon. Vamos mostrar as duas pra você lá no meu arsenal. Os punhos também aqui. Tem alguma diferença. Você vai ter que botar uma pesquisadinha, tá? E também, agora aqui, tem bastante, hein? Aqui, ó. Câmera... Os carregadores. Olha, tem uma infinidade aqui. Confesso que eu não sei muito bem o que que eles fazem, cada um deles, tá? Mas eu vou mostrar agora no meu canal lá, no meu arsenal, o que eu montei que eu aconselho a vocês jogarem, que tá excelente, tá, gente? Vou apertar ESC aqui. Sai de fortuna e vamos lá no arsenal. Vou mostrar a qual eu tava jogando aqui. Vocês viram que deu um tiro no bichinho lá? Desmazerei ele. Ele tá com o arcane, mas eu vou tá trocando ali o arcane. Não, tô trocando a minha... O meu riven, tá? Vamos aqui, ó. Vamos aqui no equipamento primeiro. Vou mostrar pra vocês aqui qual é a mais indicada, tá? Vou equipar. Essa daqui, ó. Tá vendo? Que você viu que eu tava jogando lá? Essa aqui, ó. Tambor. Tomb Finger. Carregador. Splat. E punho. Raymaker. Raymaker. É esse diabo aqui, tá? Deixa eu pôr o kit gun de novo aqui, ó. Kit gun. Tá. A Cat Moon. Tá, essas aqui que eu fiz, tá, gente? Não foi nem por... Nem vai por... Nem vai muito por isso que eu fiz só pra poder pegar maestria, tá? Nem cheguei a testar nada. Eu jogo com essa ou com essa. A Cat Moon, tá vendo, ó. Tambor Cat Moon, né? Carregou. Carregador. Flutterfire. Flutterfire. Isso aí. E punho um Gieber. Beleza? Eu vou equipar essa aqui primeiro que vocês viram jogando. Tá? E vou mostrar o que... Como foi a build que eu montei pra ela, tá? Eu pus aqui, tá vendo, ó. Aquele arcano, tá? O que teremos aqui? Dano, né? Então é o seguinte. Você vai ter que trocar por dano. Vamos lá. Vou tirar aqui o meu arcane. O meu... Riven. E vamos colocar, ver qual que seria interessante aqui. Porque, assim... O dano seria mais interessante aqui, ó. Esse dano, ó. Aumento do dano. O que temos de aumento de dano aqui? Valeria a pena trocar. Recarga. Não. Elétrico. A minha tá dando ali. Elétrico. Deixa eu ver o que tinha nesse arcane aqui. Que eu nem olhei direito. Ah, não tinha nada demais. Ele vai continuar com o mesmo dano ali. Bom, aqui... Vamos ver o que seria interessante. Body, body, body. Perforante, não. Curação de status também, não. É o bairro, né? Ah, já tem o bairro aqui, ó. Então, vamos colocar aqui, ó. Se eu já não tenho o bairro. Pera aí. Eu poderia colocar aqui. Que seria interessante. Teria que aumentar o dano, né? Não. Vamos ver. Pistola, 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 pistola. Pistola. Hum... Não dando crítica ao mirar? Interessante isso aqui também, tá? Se eu vou tentar fazer um testezinho aqui, gente. Que eu acho o mais aconselhável aqui, ó. É o target. Já tem um primis prime target lá. Puxa, tanto negócio que eu estou aqui, né? Perigo da arma. Não, não. Caramba, o que seria interessante aqui? Uma explosão nele? Também não. Que valeria a pena vocês colocarem lá. Cadê-se de tiro? Ao mirar? É. Não seria tão difícil, ó. Esse aqui também seria interessante. Cadê-se de tiro? Tá? O letal já tem lá. Já tem um letal torrent. Tá forte. Eu acho um jolt pra aumentar um pouquinho aqui. O corrosivo. É, seria interessante também. Né? É. Pra ter um pouco mais do corrosivo. Se for algum inimigo... Cadê-se de tiro também. É legal o cadê-se de tiro também. Aumenta o tiro também. É, acho que demais aqui, gente. Acho que vai ser por isso mesmo. Não vai ter muita coisa... Que dá pra trocar do tipo do riven. Do dano. É bom aumentar o dano crítico, né? Mas... Vai ficar por aí aqui. Beleza, gente? Acho que vai ser isso daqui, ó. Cadê-se de tiro? Vou fazer isso aqui. Acho que é legal o cadê-se de tiro aqui, ó. Tá? Bom, eu vou deixar aqui o meu riven. De volta. Você pode estar testando, tá? Pode estar trocando por outra coisa, tá? Então o que eu coloquei aqui, ó. Tá vendo? Dano crítico. Tá? Mais dano. Que é pistola, né? Letal, tá vendo? Mais tiro múltiplo, tá vendo ali? Cadê-se de tiro, né? Então por isso que eu coloquei cadê-se de tiro aqui. Pra aumentar um pouquinho. No lugar desse riven aqui. Pistola, tá vendo? Pistola pestilência, né? Então eu poderia colocar um tóxico aqui. Ao invés de deixar aquele... Do hino. Não! Cadê o tóxico? Aqui, ó. Puxa, acho que eu não tenho nada aqui. Ó. Então seria interessante isso aqui, ó. Não. Não é isso aqui, não. Bom. Temos aqui mais crítico, tá vendo? Todo o dano dela tá baseado em quê? Em crítico, tá vendo? Tiro múltiplo, né? E... Ah, tem um foguinho aqui, ó, gente, ó. Não seria mal, não. Deixar esse aqui, ó. No lugar do... Cadê? Ó, no lugar do meu riven. Tá vendo? Não seria tão ruim. Beleza? Pode usar a configuraçãozinha aqui, ó. Pra quem não tiver o riven, tá? Beleza? Essa aqui é uma boa. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui... A minha... Catmoon. Também legal. Tá? Vamos lá. Catmoon. Kitgun. Vamos lá. Catmoon. Também acho que deve ter com riven também. Eu acho que eu faço coleção de riven, né? Ó, aqui eu também não nem tinha colocado um arcane nele, tá? Então vamos lá. Colocar um arcane. Ah, esse aqui tem mais alguns? Gente, eu acho que na patinha tem uns arcanes também, tá? Ó, soar. Deixa eu ver mais. É uma porcaria. Seeker. Seeker que eu vou estar usando. Ah, na verdade eu tô com mais skill de um Seeker, né? Equipar. Por isso, ó. Esquece. Bom, mesmo esqueminha, tá vendo? Crítico. Dano crítico. Tiro múltiplo. Elétrico. Tóxico. Cresce de tiro. Tá vendo? Mais 200 de dano. Mecate Moon tem tóxico, tá vendo? Não é horrível e bom, não. Eu fodei 7 vezes só. Então você pode colocar muita coisa melhor que isso aqui, ó. Tá? Vamos ver o que eu tenho de tracinha aqui. Vai drogar no auto-pack. Não vai ter dano. É. Pronto. Tá? Vou até melhor, ó. Ó, que incrível. Tá vendo, ó. O meu Riven tá horrível. Então eu terei que rodar o Riven e colocar uma coisa melhor aqui, né? Tá vendo, gente? E você vê, ó. Nem sempre o Riven é tão bom, tá vendo? Ó lá. Tá vendo? Tá? Eu tô preferindo jogar sem o Riven do que com esse Riven aqui, ó. Terei que rodar um pouquinho melhor ele, tá? Então o que a gente colocou aqui, ó. Pistol Gambit, né? Pra dar as opções de crítica. Um Barrel. Difusion. Tá vendo? Pra dar aumento do tiro múltiplo. Um Jolt, né? Dano elétrico. É. Tem que falar que são 5 forminhas, né, gente? Dificilmente você vai pegar o Kit Moon aí. Se eu tiver uma forte. Kit Moon sem bastante form. Tá vendo, ó. Mais um Tóxico, tá vendo? Target Cracker, né? Dano crítico. Temos aqui um Letal Torret. Mais Cadence de Tiro, né? Mais dano crítico. Mais dano, desculpa, né? O Romet. E mais um pouco de dano aqui, tá vendo? Beleza, gente? Esse aqui já é um procedimento legal. Você tá montando... São poucas pistolas que você vai mudar, alterar demais, tá? Pode perceber aqui, ó. Vamos ver. Comparar uma com a outra, tá vendo? Essa aqui estamos com... Tá vendo, ó. Tem um radioativo já embutido nela, né? E essa aqui tem um dano ígneo já. E colosivo, tá vendo? Isso aqui vai influenciar muito, sabe? Se... No seu... Nos carregadores. Dá uma olhadinha lá, tá vendo? Dá pra brincar, viu? Tem muita chance pra brincar. Beleza, gente? Bom... Então, você deixa... Deixa seu likezinho aqui, seu comentário. Quem tiver também uma configuração de Kit Gun. Puder compartilhar com a gente e escrever aqui no comentário, né? E a gente vai dividindo aqui com o pessoal, beleza? Eu vou fazer depois mais umas duas, assim. Se o pessoal mandar uma dica, eu vou montar umas duas Kit Gun aí. Se mandarem uma dica. E eu acabo já fazendo um vídeo sobre ela também. Tá bom, gente? E é isso aí. Então, até... Valeu, até mais. E até amanhã, pessoal. Valeu. E amanhã... Deixa o likezinho aí. Vamos lá, pessoal. E amanhã...